A gente traz agora as ocorrências da PM no quadro Polícia e Você. E aqui no estúdio a gente recebe hoje o Tenente Veríssimo. Tudo bom, Tenente? Tudo bem, Aline? Tudo jóia. Tenente, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em Mariana? Isso, Aline. Nesses últimos dias a Polícia Militar efetivou a operação no bairro São Sebastião, em Mariana, contando com informações da comunidade, bem como também monitoramento que a própria polícia já estava realizando ali naquela região. E diante desse conjunto de dados, uma quadrilha de traficantes foi presa em flagrante, sendo dois autores maiores de idade e um adolescente também em confronto com a lei. E na posse desses traficantes foi apreendido todo esse material ilegal que a gente está vendo aqui. Uma garruxa, um simulacro de arma de fogo, com dois cartuchos também aqui que não são de verdades. Simulacro é uma arma falsa, né? Simulacro é uma arma falsa, Aline, mas é uma arma no conjunto desse contexto aqui, com esses traficantes, com esses criminosos de alta periculosidade e apontando aqui para um cidadão de bem, tem um poder de persuasão muito forte, né? E com isso acaba sendo uma conduta criminosa também. E na posse desses indivíduos criminosos foi apreendido todo esse material de droga que está aqui, uma barra de maconha, maconha já preparadas aí, plastificadas para comercialização ilegal de entorpecentes, cocaína, pinos também que são utilizados para conter essa droga, celulares aí utilizados no tráfico de drogas. Então, mais uma repressão qualificada da polícia militar. Ao tráfico de drogas na região, né? Isso. E também teve a apreensão de uma arma de fogo em Itabirito? Em Itabirito. No bairro Padradelmo, a polícia militar contando também com esse conjunto de dados, né? Que a polícia levanta e que a comunidade contribui. Estava realizando um patrulhamento no local complicado, naquele bairro, onde está acontecendo um tráfico de drogas e a polícia tem batido muito firme naquele local e feito prisões de destaque. Aqui, mais uma prisão. Quando os indivíduos que estavam ali em atitudes suspeitas visualizaram a chegada das guarnições policiais, eles evadiram o fugo a pé do local. No entanto, um deles foi capturado pela equipe e, quando abordado, estava na posse dessa pistola calibre 380, com nove munições intactas. E detalhe, Aline, que essa arma estava, inclusive, carregada no momento da abordagem. Podia acontecer, né? Morrer alguém ali no local naquele momento, né? Sim. Quando a gente utiliza essa terminologia carregada, é que a arma estava pronta para uma utilização, para um disparo de arma de fogo e a polícia militar, mais uma vez, garantiu a segurança aí de terceiros, né? De toda a sociedade, prendendo esse criminoso e apreendendo essa arma de fogo e munições. Teve apreensão também de arma de fogo em Mariana? Em Mariana. Essa denúncia de arma de fogo apreendida em Mariana, policiais estavam em patrulhamento e daí a importância e o diferencial de como a polícia militar pode ser acionada. Militares em patrulhamento foram aí acionados num gesto de mão por pessoas que estavam na via pública, que informaram dos disparos de arma de fogo que haviam acontecido perto do bairro Barro Preto e também sobre quem seria o suspeito, né? Que teria efetivado esses disparos. Os militares, com essas informações, de imediato, procederam com o rastreamento e obtiveram êxito aí na captura e prisão desse autor. E no momento da abordagem, Aline, esse autor chegou, inclusive, a empunhar esse armamento contra os militares. E os militares, utilizando aí de técnicas de verbalização e negociação, conseguiram fazer com que esse autor desistisse de utilizar essa arma de fogo, que foi, inclusive, dispensada ao chão. Então, nesse momento, foi preso em flagrante e esse revólver calibre .38 apreendido. A polícia sempre tenta dialogar ali na hora da ocorrência, né, Tenente? Sim. Isso é uma técnica policial. Dentro de todo o nosso uso diferenciado da força, a polícia sempre tenta iniciar com a verbalização. Evidentemente que, diante de uma resistência ativa, o uso de um armamento de menor potencial ofensivo ou letal pode ser utilizado aí a depender do caso. Tá certo. E traficantes foram presos também no bairro Jardim dos Inconfidentes, né, em Mariana? Isso. Mais uma ocorrência de destaque, mais uma ocorrência de repressão qualificada. A polícia militar recebeu um chamado via 190 de um indivíduo que, ao tentar separar uma briga, e ele até conseguiu separar essa briga, no entanto, um desses indivíduos que estavam brigando, depois de certo momento, tentou, efetivou cinco disparos contra esse indivíduo que separou a briga e tentou aí, né, evidentemente, retirar a vida, cometer aí até um homicídio. Esse cidadão não foi ferido, ligou para a polícia militar, passou a situação, as características do suspeito, uma possível localização, a polícia empenhou seus esforços, localizou esse indivíduo já na residência dele, onde fora localizada essa barra de maconha, todas essas porções de maconhas já esquematizadas... Prontas, né, para serem vendidas, né? E isso, prontas para serem vendidas, balança de precisão que eles utilizam para dividir essas porções, inclusive, rádios de comunicação, que é uma ferramenta que o tráfico de drogas utiliza, mas que a polícia também tem aí combatido e apreendido todo esse material. Inclusive, nessa ocorrência, como toda essa droga ilícita estava armazenada nesse imóvel, onde estava tanto o suspeito de ter participado da briga, como a esposa também, os dois foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A gente vê aí nas ocorrências que a população contribuiu bastante, né, para as ações da polícia. Bastante, Aline. Então, mais uma vez, a gente agradece a população aí da região dos Inconfidentes, pois conforme a gente descreveu aqui, ao longo dessas quatro ocorrências, a população sempre participou, seja em denúncias anônimas, pelo 181, que a partir dessas denúncias a polícia realiza monitoramento, levantamentos até chegar na prisão e seja também com informações de momento, de imediato, acionamento via 190, a polícia vai checar a informação e consegue o êxito aí em prisões de destaque, como a gente descreveu. Carnaval está chegando, né? Quinta-feira já começa o Carnaval em Ouro Preto e também Mariana. Dicas da polícia de segurança? Dicas de segurança, Aline. Por exemplo, a gente está aqui com o nosso PM legal. Evite brigas e confusões. O diálogo sempre é o melhor caminho. No Carnaval, o pessoal às vezes faz um pouco de usar mais de bebida alcoólica ou está mais eufórico e tem diversos momentos, diversas ocorrências ali que a gente percebe que por meio de um diálogo, por meio de uma tranquilidade maior, poderiam ser resolvidas. E isso é importante. A gente vem aqui solicitar essa prudência de todos os cidadãos, os foliões que se encontram aí curtindo o Carnaval, porque a partir do momento que por meio do diálogo o cidadão consegue resolver questões de menores... questão de menores relevâncias, de uma crise... Uma briga pequena. Uma briga pequena, uma discussão. A partir do momento que o próprio cidadão resolve isso, ele está permitindo que todo o aparato estatal tenha um efetivo, uma oferta de recursos humanos e logísticos para combater a criminalidade violenta. E o Tenente Veríssimo vai estar hoje aqui no Programa Opinião às sete e meia da noite, não é isso, Tenente? Isso aí, Aline. A gente convida a todos a estarem assistindo também o Programa Opinião daqui a pouquinho, porque nele a gente vai tratar especificamente sobre Carnaval. Se tiver alguma curiosidade sobre o planejamento da polícia, bem como em receber outras dicas de segurança, a gente vai estar aqui participando do Programa Opinião. Tá certo. Tenente, muito obrigada pela participação e até a próxima, então. Até daqui a pouco, né? Isso, somos nós que agradecemos. A Polícia Militar está à disposição. Obrigada. Veja agora as vagas disponíveis no Cine Mariana.